Nitidamente abalada com o rompimento do casamento de Rodrigo e Luciana, Paz furiosa em tom ameaçador, acusa Rodrigo de ter magoado e brincado com os sentimentos de Luciana, e ter quebrado seu juramento de protegê-la e fazê-la feliz. Rodrigo sentindo-se culpado não consegue se defender, ele apenas pede desculpas, o que deixa Paz mais furiosa, ela pede para que ele se mantenha longe de sua filha, e diz que ele perdeu o grande amor de sua vida, porque ele nunca encontrará uma mulher como Luciana. Maximino com a intenção de manter Alto bem longe de Vic, dá para Alto um novo cargo de assistente pessoal para estar ao seu dispor 24 horas se precisar, Alto fica feliz com seu novo cargo e ao perguntar por Vic, leva mais uma advertência de Maximino para ficar longe dela. Depois de falar com Rodrigo, Paz desabafa para Luciana que se sente muito mal, por ela não ter confiado nela e ter passado por tudo sozinha, Luciana tenta consolá-la ao dizer que só queria protegê-la, e desiludida com o amor, diz para Violeta e Paz, que nunca mais se apaixonará novamente. Paz e Luciana tem uma surpresa inesperada, Lorenzo aparece bem no momento em que Luciana faz um pedido, e deixa as duas transbordando de tanta felicidade, mas a grande surpresa fica por conta de Cláudio Linhares, que finalmente é apresentado a Paz como a mãe de Luciana. Paz passa mal ao conhecê-lo, porém logo se recompõe, e diz para Cláudio Linhares, que ela sempre será grata por ele ser o responsável por ter lhe proporcionado muitas felicidades. Rodrigo confirma para Patrício que já está divorciado de Luciana, Patrício diz que jamais um papel o afastaria de Luciana, e deixa Rodrigo desconfiado do interesse de Patrício por Luciana. Roselena, com um sorriso de triunfo, reúne toda a família em um jantar para comemorar o divórcio de Rodrigo, que chega bem no momento do brinde, nitidamente arrasado, Rodrigo participa do brinde e diz para Roselena, que ela é a responsável por acabar com sua vida e vai embora. Depois de deixar todos chocados com tamanho cinismo, Patrício se recusa a comemorar algo tão mesquinho, Maximino também se retira com uma desculpa improvisada, e logo após sai Jana, Melissa e Alto, mesmo depois de todos saírem da mesa. Roselena mantém seu sorriso triunfante e pede para que Constância a acompanhe no brinde, mas até Constância se retira, a deixando totalmente sozinha com sua soberba desmedida. Vic não morreu, ela desperta algemada em uma cama, e se assusta ao ver Maximino parado com cara de louco olhando, com voz trêmula de medo. Vic pede para que ele nunca mais faça isso e mais uma vez jura que nunca foi infiel, com semblante de quem está atordoado. Maximino se diverte com medo estampado no rosto pálido de Vic, e diz que isso foi apenas uma brincadeira, mas que ele pode ser muito perigoso. Parecendo está desequilibrada, Roselena assusta Constância com sua postura, ao dizer que um dia Rodrigo irá agradecê-la, e reconhece que andava muito estressada com a chegada de Luciana, mas que agora tudo será como antes, com um sorriso eloquente. Roselena diz que está apenas seguindo os próprios conselhos de Constância, que é fazer com que sua família seja como era antes. Sem acreditar, desconcertada com o seu comportamento, Constância diz que às vezes se assusta com Roselena e que não a reconhece mais. Vic se emociona ao voltar para casa viva e ao ver o seu pai, que dá a notícia que Maximino o recontratou. Paz pede para que Luciana prove que confia nela e conte tudo o que fizeram com ela. Luciana, bem abalada e com vergonha, conta que teve que trabalhar por um dia em um lugar que nunca poderia imaginar, e ao mostrar a revista, revela que foi vítima das intrigas de Roselena Clara e Julieta, que a separaram de Rodrigo, e deixa Paz visivelmente abalada e com vontade de por Roselena em seu lugar. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!